O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Dando diversas alegações sobre o transporte dos supostos passageiros. Segundo os taxistas, após a veiculação da reportagem, por algum tempo o veículo não foi visto efetuando transporte de passageiros. Mas nessa semana, um taxista entrou em contato com nossa reportagem, informando que o veículo voltou a atuar. O taxista disse que uma das passageiras do veículo clandestino, após a veiculação de nossa matéria, voltou a ser transportada pelo taxista. Mas nessa semana, a mesma passageira foi flagrada pelo taxista descendo do veículo, que supostamente estaria fazendo transporte clandestino de passageiros. O taxista relata que para trabalhar de forma honesta, é preciso seguir diversas exigências. E ele ainda cobra das autoridades competentes uma medida para coibir o tipo de transporte clandestino em tapes. E depois? O taxista Disney. E depois? E depois? E depois? E depois?